O que eu tenho planejado pra agora é terminar esse projeto, eu não tenho planos que jogar, quem quiser sugerir jogos pra eu jogar Bom, a segunda fase tem que descobrir o que antes vai começar, eu vou começar Eu não vou fazer mais uns projetos que nem eu tava fazendo antes com o Tomara e o Pokémon Então, vamos voltar pra Playstar, seguinte, tem um P-Suite, um desses blocos aqui Esse P-Suite, dá pra saber onde que ele tá, porque ele tá nos blocos que tem brilho diferente Talvez se você tiver, se você rever o trecho inicial desse vídeo, você vai ver que tem um bloco brilho diferente Então, eu creio que esteja nessa coluna aqui Isso fica assim, na verdade ele pode virar, mas eu tô assim Mano, essa fase é muito chata, eu quero deixar a sala guardada Eu vou deixar ela guardada Esse bloco se transforma em moedas, como você viu na fase da Casa Fantasma, um dedinho atrás E basicamente é assim que é a saída secreta, bem fácil, simples e rápido, né? E eu já tentei fazer... Eu acho que a última que falta, galera, é a da aqui embaixo, não é aqui É da hora pegar o Yoshi, o Yoshi azul E essa é a saída normal da fase, né? Obviamente Vamos vir aqui, transformar ele em Yoshi azul Eu já tenho Yoshi azul, só que eu acabei de pegar um segundo Yoshi azul Meu Deus! O Yoshi azul é que fez com que eu casse com dois Yoshi azul, né? Bom, galera, conseguimos agora o chefe, que eu não pulo nada Então vamos lá, o g-chefe é fácil É meio fácil, dá pra você sem morrer ele, de boas Com laser, como que eu tô com laser pra ser simples, o g-chefe? Pelo menos eu consegui fazer, ué! Primeira parte, você tem que tirar o olho vermelho, que é o ponto fraco dele E vamos para Snowstar Snowstar é uma fase bem tranquila também Só que é bem chatinha, na verdade É tranquila, tranquila, né? E vai pra jogar essa bomba aqui, que eu não tô jogando bomba Dá pra fazer, não tem muito problema, mas... Meu Deus! Ai, destruí agora só falta com as partes Só falta com cada coisa vermelha Só falta com a coisa vermelha Cadê essa arma aqui, ó Essa arma é boa Aí, ó Se eu morrer Caraca! Aquele peixe maldito chamado Boss Bass Ah, aquele peixe Coisas interessantes Aí, ó Você não morre se isso acontecer Se você ficar aí embaixo d'água quando for congelado Mas fica um teto de gelo aqui em cima, né? Então, toma cuidado E o puff aí tá aí Vamos até a próxima hora Eu quase consegui passar por cima Não consegui Que pena Vamos passar por aqui mesmo É o jeito, né? A saída normal é só você seguir direto A saída secreta é pegar um P-Suite que tá no...